Pessoal, quero falar pra vocês no vídeo de hoje de um dos monitores, cara, que faz muito sucesso dentro da Acer, que é um monitor que ele é grande, né, 23,8 polegadas e muito bonito em relação à estética e designer, né? Eu vou aproveitar pra deixar o link de referência dele aí na descrição, tá bom? Ele tá em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, aproveita pra dar uma conferida, ver todos os detalhes, todas as informações, a ficha técnica, né? E é um monitor super legal, a gente sempre deixa aí o link na descrição, pessoal, dos preços mais baratinhos que a gente conseguir encontrar pra esse modelo aqui no Brasil. O monitor gamer tá focado no público gamer, isso é super importante, hoje em dia a galera também gosta de ter um lazer, né, trabalhar, mas ter um lazer, então se você tá procurando um monitor pra essa característica, né, você que trabalha, quer jogar às vezes, cara, super legal e até pra você que quer ser um jogador profissional de fato, é um monitor super bacana, gigante, bordas super finas, é um monitor que te traz 144 Hz de taxa de atualização, então você tem uma frequência bem alto, né, principalmente pra jogo, onde você precisa ter esse reflexo, precisa ter essa habilidade de precisão, isso acaba sendo fundamental, né galera, é um ponto muito importante a ser destacado. É um monitor também que tem duas conexões, duas conexões HDMI, então se você tiver um computador gamer e tiver um videogame, PS5, PS4, PS3, Xbox, você pode deixar uma HDMI conectada no seu computador gamer e a outra HDMI conectada no seu console, e aí você escolhe qual que você quer alternar, então é muito bacana quando você tem várias opções de HDMI, porque você não precisa ficar trocando cabo atrás do monitor, isso acaba sendo bem legal, principalmente pra você que tem um ambiente aí que é personalizado, né, um ambiente já criado, você não precisa ficar mexendo o monitor de lugar, isso acaba sendo super bacana. A resolução dele é FHD 1920x1080, ele tem a tecnologia AMD FreeSync Premium, então se você tem a placa de vídeo aí, se você tem componentes da AMD que tem o FreeSync, isso é muito legal, dá uma compatibilidade com os jogos pra você poder extrair o máximo de performance. Ele também suporta a tecnologia HDR10, galera, e é um monitor super bacana em relação às cores, porque você tem bastante nitidez entre pontos mais claros e pontos mais escuros da sua imagem, isso acaba sendo super importante pra você que precisa dessa característica, quem joga sabe que qualquer detalhe faz extrema diferença. Taxa de atualização de overclock até 165 Hz, ele tem Blue Light Shield, né, a proteção aí contra luz azul, isso é muito bom pra quem fica muito tempo na frente do monitor, do computador, seja jogando ou trabalhando, isso acaba sendo uma coisa muito boa, porque você vai conseguir reduzir bastante a sua fadiga, né, isso acaba sendo um ponto muito legal. E ele também faz parte da linha de designer Zero Frame, que é de fato essa linha, né, de monitores com bordas muito fininhas, pessoal. Pra você conseguir ter um aproveitamento de fato de tela, né, quanto mais tela você tiver, seja pra jogar, seja pra poder editar fotografia, editar vídeo, pra você ler, né, pra você consumir conteúdo de vídeo também, é melhor, né, quanto mais tela você tiver pra isso, cara, a qualidade vai ser muito maior. Então aproveita pra dar uma conferida aí nos links da descrição, deixa seu like, ativa o sininho aqui no canal, se você garantiu o seu monitor, volta aqui depois, conta pra gente como é que tá sendo a sua opinião sobre ele, os pontos positivos, os pontos negativos, se você já tiver esse monitor também, deixa aí nos comentários, é sempre muito legal. Vê a participação de todos vocês por aqui, né, os links estão aí na descrição, deem uma conferida, tá em promoção. Então pra você que tá procurando um monitor parrudo, de uma marca excelente como é esse, cara, isso aí é simplesmente sensacional. Dá uma conferida no primeiro link da descrição pra vocês poderem ver mais detalhes e mais informações. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.